Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Enquanto a equipe da 4K tá lutando tudo lá dentro, meu parceiro. E olha, a equipe da Coffey também tá meio perdidinha. Não vou mentir pra você, não. Tá meio perdido, mas já encontrou aquele famoso Kappa na ca... Opa, meu amigo... Olha o Moreno! Moreno, ô papai! Então, a equipe da Elite começou, foi muito bem. Então, Coffey, já volta pro lobby, meu... Pode ficar, né? Agora mudou. Tava ali naquela pedra de Brasília mais alta e mais elevada. Onde o Nobru sempre falou que gosta de cair. E a rapaziada agora começa a se estranhar. Olha o menor! Já fica ali, ó. Deitou, hein? Deitou? Viu ali? Já voltou no chão também? Deitaram ele de carapina, carapina cantando. Olha aí o Thiago Amorim do outro lado. É a Trem 10. Vamos ver essa troca agora. Quem é que vai levar melhor? Ficou pulando de um lado pro outro. Não conseguiu deitar ninguém por agora. Nossa! A Trem 10 passou o trem, Nobru! Eita, meu parceiro. Parece que a rapaziada tá sem GPS, família. Não pode ficar perdido. E a Trem 10 já mandou de volta pro lobby. Junto com os dólares, Gordó. Olha! Da TG, que já perdeu o Soled, que foi o primeiro jogador que acabou caindo por parte da equipe da TG. Nossa! Olha só o tapa! O M tá de volta, meu parceiro. O Pitbull é o nome dele. TG com somente três jogadores. Pitbull falou, ó. Já que é um 4x3, vamos igualar? Vamos. Toma aquele famoso tapa de carapina. E agora é um 3x3 sincerão. Vai lá, Gordó. Vamos lá agora acompanhando o que pode acontecer pela equipe da 4K com o Lite. E o KS vai tomando ali agora as temperadas. Tem que se reposicionar. Olha ali o Teuzinho. Já botou o primeiro no chão. Quer finalizar ninguém pra dar aquele cover. Pitbull caiu. Caiu o LG Mag7. Já vai chamando o seu companheiro ali na responsa. Agora tomando as costas. Nossa, que gelo rápido. Agora pra se defender. Conseguiu ter esse ímpeto. Mas do outro lado, os jogadores da equipe da TG vão pressionando, vão pressionando. Mas não deu esse espaço pra eles, não, rapaz. Olha lá. A TG tá eliminada. Que troca da 4K agora, Nobru! Mas cara, não tava conseguindo ele encaixar exatamente pra tá ganhando títulos. E falou, ó, lá com o pessoal da NTZ que agora tá lá na Strix. Tava dando certo. Então eu vou jogar com meus filhos de novo. Tá aí na CPN representando junto com o Igor X, o Potato e a molecada toda. E olha só a 310, hein? Aí! Olha a Balbal cantou agora do Gio pra finalizar o primeiro. Vai em busca do segundo também. Olha a 310. Vai realmente passando o trem. Que coisa bonita, Nobru! Tá gostoso de ver esses caras jogarem, meu parça! É, meu parceiro. Tá gostoso. Tá cantando a Balbal aí. Os 4 jogadores estão de pé. E parece que deitaram mais um ali já, viu, Cordoca? Vamos ver se eles vão conseguir ali vencer essa luta. Olha o Amorim chegou de lado. Tentou arrustar com a frente. Não deu muito certo agora, mas é pra acabar! É pra fechar! Eles colocam mais 2 pro lobby, Nobru! E a B4 não clica! E agora a gente vê a movimentação do 6ix9ine. O jogador também é embaçadíssimo, Nobru! Joga muito, joga muito. E ele tá ali com o combo perfeito que ele gosta, viu? Balbal e carapina. Mas, na minha opinião, não soube utilizar muito bem ali o seu mini lança, né? Desperdiçou todas as balas, né, rapaziada? Nossa! Nunca crie o que é aí! Já deu aquele famoso capa, Gordogs. Pra que mini lança se o homem tem a sense de quase todas as armas ali na mão dele? E, ó, já colocaram 2 jogadores da 310 no chão. E o Kaique conseguiu a última eliminação também, Gordogs. Pra próxima safe. O Gizão fica dando aquela... Nossa, você falou que o cara não tava nervando ou não. Esse posicionamento dele, ó, já deu capa em 2 ali já, mano. Já deu capa em 2 como... Vai dar trabalho. Olha só essa temperada. Será que machuca? Será que machuca? Ficou ali na dele e agora vai botando uma... Nossa, caiu. Caiu, caiu, caiu mesmo. Tá de joelho. Tá de joelho. Nossa, deu outro também. Olha o que vai fazendo, meu Deus! Vai sendo o rei do telhado! Olha o que faz a Net Shoes! Não tem como tirar deles, Dobro! Tem 4 Kai's e 6 abates em 27 pontinhos. Tem GPS 2 abates em 5 pontinhos. TG 5 pontos. E a live. O top 6 ainda não mudou, família. Vamos ver o outro lado da tabela. Se já chegou alguém. Olha lá, hein, meu parceiro. Olha a Net Shoes! Com uma queda de... Tá muito bacana a gente acompanhar a educação. Se eu não me engano. Mas tem aí a GPS, TG Gamers, Bastardos... TG trocando em mil, hein, papai? Ah, mas já tem quebra de cola e não vem agora. Ih, tá pelado! Tá tropeçou, tropeçou. E é contra quem, meu parceiro? É contra quem? Olha a rapaziada partindo pra cima ali. Net Shoes. De novo, Net Shoes! E o Kaique também do outro lado. Ih, é duas quebras de cola também que tem, hein. Olha aí o 6ix9 chegando. A galera se estreando. Nossa, toma de AK! Olha só o que faz do outro lado. O Branco chegando. Conseguindo trabalhar muito bem. com a sua KK47. Vai cair no jogador da equipe da TG10. É pra tudo conter lado, meu parceiro! Tô louco! GPS contra Elite. Trem 10 contra a KOF. E Net Shoes contra a equipe da TG, meu parceiro. Muita trocação de queda. Então, ó. Se eu não me engano, a GPS tá trocando em capital agora contra a Elite. A KOF cai em Centosa. Então a KOF... Ou Pitbull. A KOF cai em Centosa. Então a KOF tá trocando com a equipe lá do pessoal da TG10 em Centosa. E temos ali o Pitbull por parte da equipe da TG. Trocando com a Net Shoes em Mil, meu parceiro. Então são 3 lugares no mapa que tá tendo trocação. Vamos acordar. Mano, caiu o menor e caiu o Andyzinho ali. E agora fica só na esperança o Branco. O problema é isso. Olha ali como é que ele tá. Ele tá peladinho. Dinho. Vai ter que ter muita skill. Vamos ver o que vai aprontar. Pelo menos tinha um coletinho por ali. E olha só a equipe da TG mandando os caras de lobby! Mandou de lobby, meu parceiro. Então foi aquilo que a gente falou. Regularidade. Será que a Net Shoes foi um destaque na primeira partida? Mas vai manter? Vai fazer igual a Medellín fez no dia de ontem? Eu comentei, família. E pelo jeito não rolou, rapaziada. Net Shoes! Já volta pro lobby, doidão! O Bruno não podia ter acontecido isso. O início dele, 3 temporadas eu fazendo aqui de CPN. Ele sempre brilhando muito. Vamos ver se tem algum misterioso. E agora o X-Project, que era o parceiro dele. Olha do outro lado ali. E o GPS acabou. Acabou para o GPS. A equipe da Elite pontuando bastante. A gente vê pela Kill Fit subindo bastante eliminações para os jogadores da Elite. Tá aí o Shigazi e o X-Project tomando chumbo. É uma troca interessante agora que a gente vai acompanhar. Ele tenta se defender. Vai avançar a qualquer momento. Olha o Macro acaba derrubando já do outro lado ali o Replace. Vamos ver como é que vai continuar essa troca. Nossa, Shigazi e X-Project já acabam dançando. Ih, rapaz! Olha o que ele vai afrontando ali o Macro. Ficou na dele. Esperou no timing certo. Deu o primeiro capa. Vai em busca no segundo. Tá muito difícil para ele. Olha o que ele faz! Manda quebrada de lábina, Bruno! Aproveitando... Porque o homem merece, né? Merece. Baludo, baludo. Olha aí agora o Teuzinho. Partiu para cima. Segurou, finalizou. Acabou com a Morin. Já chega na sequência ali o Named também para levar o Light. Vamos estudando. São para cada lado. O Trem 10 eliminou ali um jogador da 4K. E a 4K eliminou um da Trem 10 que já estava com menos um, meu parceiro. Então é um 3x2 aí a favor da 4K. Segurado. Vamos ver o que... Olha o LDSinho. Estou bem curioso do LDSinho. Tem o verificado ali. O ostentando. E o Named fica junto com ele. É um momento de dar aquela conversada. O ostentando com a calça dele. Maravilhosa. O Named vai tentando fazer essa rotação. Olha só. Ele sobe um pouco ali agora para ir para a positiva. Para ver se tem alguém. Indo em sua direção. Pegou na casa. Olha lá. E é isso que ele faz. Jogador de mecânica inteligente. Sabe trabalhar muito bem ali o pixel para aparecer e conseguir alvejar o seu adversário. Então vamos embora, rapaziada. Parece que a equipe da 4K aí tomou a decisão de estar ruxando. Lá vai o Silva. Meu parceiro está com a sua parafalco. Aquela baobal também diferenciada. E vamos ver se ele está com a sense, viu, Gordox? É hora de dar aquele ruxadão para a gente acompanhar. Para soltar a emoção aqui na CPN. Lembrando para você que é a segunda queda, meu parceiro. Ele não dá para ficar falando que o negócio aqui está demorando. Não demora não. Já estamos na segunda queda. E o Named fica esperando ali no meio. Amei o corpo para ver se aparece e sai. Alguém da casa. Nossa! Encaixou ali o Kappa na sequência. Será que ele conseguiu derrubar? Não conseguiu observar. Tomou! Tomou de baobal! Devolveu do outro lado ali o Silva. Se estranham. Vão caindo ali um para cada lado. Não vai sendo ali uma luta interessante. Vai sendo torta. Caindo um. Vai esperar agora. Será que vai conseguir finalizar? LDzinho mais uma eliminação desse cara. Ele realmente vai fazendo justo ao seu nome. O Teuzinho chega ali para só pegar e eliminar os caras do chão. Levantar o seu parceiro de equipe. E o LDzinho vai se aproximando. Sozinho. Vamos ver se ele vai dar a fuga. Vai partindo, na verdade, em debandada porque viu que não era bom ficar porque deu ruim essa luta ali para ele. Meu amigo, vai ter que se rir lá ali. A galera vai atrás. Estão brincando de pega-pega. Teuzinho já vai ali acelerando. Só tem W. Agora nesse exato momento no seu teclado. Segurou um pouco. E a galera, a gente vai vendo ali. Eles vão fazendo essa volta para acabar com ele. É isso. Toma, Litt. Eles pegaram, soltaram um drone. O drone explotou que tem cara no farol. Eles pularam da ponte. É por isso que a SS está descendo indo atrás do DAX. Vai buscar. Nossa, defesa rápida ali por parte de um gelo. Vai do outro lado. A gente vai vendo a eliminação. Não é nessa luta que está rolando. Destrói se reposiciona. No bruto do céu. Que call que eles deram de soltar ali o X9. A vizinha ficou ali caguetando onde que eles estavam. E vai dando ruim para a equipe da SS. Olha, o Ninevex já acaba se levantando rapidinho. Então, 4x3 a favor da SS. Vamos ver. Ele levantou rapidinho. Não teve como cobrar. Vai tomando o chão de lado. Destrói vai ter que se reposicionar. Sai desse flanco porque está sendo um alvo fácil por ali. Ele continua tomando. Rápido. Ele conseguiu. Ele colocou aquele gelo no momento certo. E a Loss chegou. Rapaz. Olha só do outro lado. Bastardos. Não clica porque a F99 chungou todo mundo. Está aí. Agora a gente vai vendo o DG conseguindo fazer a eliminação para cima do jogador da Elite, que é o Moreno. Fica ali se rilando neste exato momento. Situação complicada porque vai chegando os dólares para cima deles. Está aí o Mito. Daquele jeito. Tem o Complex. Tem o Leozinho. O Ghost também. Vai dando aquela marcada. O Ghost fica a longa distância. Só esperando o momento certo. Vai tentar sanduichar os dois squads. Vamos ver se vai conseguir fazer essa eliminação neste exato momento. Passando por baixo da ponte. Eles já se reagrupam. Vai utilizando o seu inalador também. Subindo a ladeira. Colocou a primeira marcha. Sai no ruchadão. A gente vai acompanhando aqui o feed que a Cop consegue fazer a eliminação do outro lado. Dá ali temperada para dentro daquela casa ali. Os jogadores da equipe da SS são obrigados a se reposicionar. Tem que sair ali dentro dessa casa. Vai tentar buscar ali um campo de visão mais alto. Não deu muito certo ali. Agora a Pronaivex fica tentando buscar ali um pezinho. Tenta subir dentro do gelo para conseguir pegar os jogadores da equipe. Ali dá os dólares de revésgueio. Já consegue ali. Agora o Complex conseguiu fazer a eliminação para cima do primeiro jogador da equipe da SS. E o Mito continua fazendo o seu trabalho de temperada. Vai dando muito ruim para os jogadores da equipe da SS. O Ghost aluga a distância. Vai trabalhando agora com a sua carapina. Fica ali marcando agora o Namoco. É só avisar para os seus companheiros de equipe. Parte para cima dele. Tensão total rolando em Pochinoche agora. Segura. É, F99 do outro lado consegue fazer suas eliminações. O Leozinho vai tendo flanquear pela esquerda. Pela direita ali está o Mito. Será que ele vai conseguir dar aquela metada? Tava o Vector no peito. Já deitou primeiro. Vai em busca de finalizar. Colocou o DG já de lobby. Parte na sequência. O Ghost está indo com a sua Vaubal. Eles querem finalizar. Eles querem vencer essa luta. Ele nas costas está ciente disso agora ali. O Mito deu aquela recuada porque é o momento certo. Fazendo o trabalho ali de suporte. O Ghost conseguiu fazer a eliminação para cima do Ninevex. E que luta que dá da Los Dólares. Acabou. Da equipe da Los Dólares. Eles conseguiram sair todo mundo de pé. Vamos ver o que vai acontecer agora com o Soled. Fica esperando. Dessa vez os jogadores da equipe da TG acabaram perdendo o King. Fica trabalhando ali no labirinto de gelo. Foi ali agora de Double Vector na sua direção. Ele acaba marcando na boca. Já está o primeiro jogador ali no chão. Ele já trabalha com o sinelador. Vai subindo todo mundo. Olha a TG. Olha a TG. É para acabar. É para finalizar. Pitbull. Soled. Pitbull. Chega. Chama. Cheira Pereira. Não é o Pereira Funk. Mas é o Pereira aqui do Free Fire. Partiu para cima agora. Telou Cachoeira. Telou Cachoeira. Fica ali agora flanqueando. Foi para cima do Gás. Tomou ali no peitão. Não. Respeita ali o adversário. Falou não vem para cima de mim não. Que eu vou te dar de mau balu. Pitbull fica segurando. Vamos ver. O Olarim está no vermelho. Vai acabar caindo ou não. Vai sobrar só o Pitbull. E vai ter que partir para cima. Faz dando muito ruim para os jogadores da equipe da TG. O Olarim realmente já foi de lobby agora. Sobrando só o Pitbull. O Pernas para que te quero. Corre ladrão. Acabou para a TG no Bru. E acabou para a TG. E olha o Dead. Usando o novo meta. Acorde. Você vê que o último jogador ali da TG. Tentou ficar atrás do gelo. Quebrou. Tentou ficar atrás do gelo. Quebrou meu parceiro. Essa arma destrói tudo. E olha esse 4x4 sincero. A equipe da Dólares contra F99. Vai que é sua meu cria. Que momento agora no Bru. Você falou. Você tem que estudar o jogo. Você tem que viver. Tem que se atualizar. Então está aí o Dead. Como o Lombro falou. Está de corte para derreter gelo. E ele tem que ficar no papel de suporte. Não pode perder. Ele vai ser o cara que vai derreter o gelo. Está fechando ali no aberto. Vai se posicionando agora o Dead. A galera vai focando também um pouco ele da equipe da Loss Dólares. Do outro lado ele vai se rilando. Loss Dólares espera um pouco. Vai atacar. Agora chegou ali no peitão. Olha ali o Leozinho. Leozinho vai chegando agora. Tentou trabalhar. Ele não conseguiu acertar os tiros de mal. Mal tomou. Deu ruim para ele. Leozinho no chão. Olha o Midi chegando agora. Aconteceu o caído complexo também. Não deu muito certo para ele. Os jogadores da equipe da F991. E é deles no Bru. Coisa nesse top 6 não família. Medellin continua em primeiro. Base segundo. Krias ali em terceiro. Só onde a F99 foi parar meu parceiro. Temos a Netshoes em décimo quarto ali. Que deu uma caidinha. Vamos destacar. Porque a Dólares que estava ali em último. Já não está mais em último. Sacola. Sem nada na mão. Só nos punhos. MP40 agora. Na mão ali do Leozinho. Já tem jogador no chão. X-Project. Mas nem esquentou. Mas nem esquentou. Já foi. Olha aí. Jogadores da equipe da B4 com dificuldades. Rapaz do céu. Olha. Será que eles vão ser a primeira equipe a cair? Opa. Olha aí. M500 ali de sacola. E ele pegou ali. Deu certo. Entrou ali os tiros. Vamos acompanhar o que ele pode fazer. Agora está de famas também. Observando o sacola. A equipe da KOF brigando contra bastardos. Quem é que vai levar melhor? Sacola vai agora em direção. Tomou de revésgueio. Não deu muito certo. Está ali já no chão. Seus companheiros têm que dar aquela livrada. O macro também está ali sofrendo. Vamos ver o que vai acontecer. O Leozinho fica esperando agora o timing certo. Ele que está com essa MP40. Vamos ver se ele vai conseguir dar aquele rachadão bonito. Se vai entrar de repente algum capa. Ele vai tacar. Deu aquela temperadinha. Mas vai para longe. Não dano em ninguém. Vamos aguardando. Porque ninguém quer dar cara. Está todo mundo com medo de já cair cedo. De ir para o lado cedo. Olha só. O Daviesinho vai tomando dano. Acabou ali ajoelhado. Mas fica do outro lado agora. Vai tentando fazer o trabalho com a sua balba 1 no corpo a copo. Está no chão primeiro. Vai buscar o segundo. Vai buscar o terceiro. E a KOF domina. E reposicionar. E olha a Elite em trocação. É a Elite em trocação ali. Com o PHzinho. Kaique, 6ix9ine e Moreno. A gente já vê o Pelezinho do outro lado. Conseguindo fazer uma eliminação para os jogadores da equipe da F99. E tem também o Los Dólares chegando junto. Se eu não me engano foi ali o Complexo que conseguiu fazer esse abate. Está rolando a F99 contra a Dose. E agora a Elite está em uma trocação também meu parceiro. É que da hora. Olha já está na terceira queda. Está muito rápido o CPN mano. Não dá nem para dar aquela respirada mano. Estamos na terceira queda. E os caras estão a milhão. 3.9 jogadores vivos. Agora nesse exato momento. O 6ix9ine tentando fazer aquela passadinha ali pela janela. Parece eu. Deu aquela entalada. Está meio gordinho. Voltou. Kaique ficou esperando. Agora conseguiu dar aquele jump. Fez o parkour para cima. Partindo agora para tentar definir. Marcou na mão. O seu companheiro caiu. E acaba com a 310. Não clicam mais no bro. Não clicam mais. Chumbo. Olha só. Já pegou. Ficou que deu uma minhoca. Que isso rapaz. Que mira é essa. Ele ficou de um lado para o outro lado. Que que ele afrontou. Eu acho que ele está assim gila em cara. Está sem gila. Teve que tentar uma unha ali. Chegou agora. O jogador da equipe da Elite. Para cobrar. A rapaziada da KOF. Já colocou dois ali para o chão. Do outro lado. A equipe da 4K. E vai levando os jogadores da equipe da Netshoes. Novamente. Olha o seu LED aí. Vai entender. A equipe da TG está com dois jogadores vivos. Já estamos na penúltima safe. Tem 23 jogadores vivos também. Família. Mas. A equipe da KOF estava os 4 ali. Os 4 não. A KOF estava do lado de fora que foi eliminado. Mas tinha 3 jogadores dentro da casa. E eu acho que eles tiveram essa informação que tinha alguém em cima. Foi subir meu parceiro. Perderam mais um jogador ali. Então mano. Eu acho que nesse momento de endgame. É onde os companheiros tem que andar junto. Porque ele se separou um pouquinho. Se cair não dá para salvar meu crio. E vamos ver se ele vai conseguir fazer essa diferença. Andinho foi para um lado. Já escorou para o outro. São 3 jogadores por parte da equipe da GPS. Que não quer perder esse posicionamento. Olha todo mundo. Já vai chegando. Mais um 150 que ele consegue acertar. Mas a GPS vai ser sanduichada aí. Não sei não. A galera fica flanqueando para o lado esquerdo. Ele olha para a direita. Tem na direita também. A galera fica brincando. E ele acerta mais um. E tomou. Dia W complicou ali para ele. Vai dando aquela. Olha. Deu aquela puladinha. Conseguiu acertar ainda. O Kaique também. Olha esse confronto agora. Acabou eliminando. Ficou aqui o para ele. Vamos ver agora. Ele vai acompanhando. Se travou ali no gelo para marcar a galera da plataforma. Quer segurar né Nobro. Será que ficou alguém realmente ali? O Kaique agora quer segurar. Mas acaba utilizando o seu inalador. E olha só o Petron Ball ali no frente a frente. Já tem ali os abates de 18 jogadores vivos. E final de safe que a gente vai acompanhando por aqui. Acabou tomando o Kaique. Ficou muito tempo sem ter onde se proteger. E agora a gente vai vendo uma movimentação aí por parte do Silva. 4K e olha só o que ele faz por ali. Já consegue fazer uma eliminação. A equipe da 4K e bem forte Nobro. E eles já ficam ali marcando se tem mais alguém para a plataforma do lado direito. Pela parte de cima. Que loucura que vai ser agora essa última luta Nobro. É que loucura né rapaziada. Então vamos que vamos. Porque a KOF também já foi eliminada né minha tropa. A SS está em cima daquela plataforma. E temos 13 jogadores vivos até a última safe aí família. Você está doido. E olha os dólares aí meu parceiro. Aparecendo daquele jeito. Eita. Olha ali o Leozinho. O que ele já faz. Trabalhando com a sua carapina. Já consegue dar aquele geninho. Para dar aquela separada. Entre os meninos e os homens. Nossa Senhora. O Solete tomou ali uma que virou uma bicicleta. Parecia jogador de futebol. Já tem ali o replauso. Acabou sendo abatido. Já não clica mais pelos jogadores da equipe do Quebrada. Leozinho vai do outro lado agora. Nove jogadores. Três são por parte da equipe da Los Dólares. Consegue fazer eliminação agora ali o mito. Será que vai ter o Sincerão? Vamos ver o que vai acontecer. Já faz mais uma eliminação para cima dos jogadores da equipe da Elite. Vai trabalhando com a primeira temperada. Olha o Silva. A 4K tem tudo para conseguir aí finalizar e ganhar esse boia. Teozinho vai partindo para cima dos jogadores da equipe da Los Dólares. Quatro contra três. A Balboa não cantou na primeira mão. Na segunda eles sentam. Agora vão partindo para cima. Já tem jogador ali pelo chão. Fica numa socação. Senhora por ali. Mas a 4K, Easy. Garete. Está Easy demais para... Não, estava aí já também. Estou viajando. Está ali com seis quedas e nove abates. Nua na primeira colocação. Baze. Segundo. Criar agora de Calahari. Deram boia. E já estão ocupando ali a nona colocação. Já o Benk. E é a única equipe ali com os pés golpistas na 24ª colocação. Troca essa resenha aqui. Então vamos embora. A equipe da Elite está caindo. Próximo a Sky. Queria se esforçar ao máximo para tirar de lá. Nós sentimos isso também, filho. Todo mundo que mata nós, se matar de qualquer jeito, nós já vira clipada. Mateu o fluxo, meu parceiro. É isso. É o preço. A gente sentiu isso aí também, né, família? Fazer o quê? E olha as granadinhas ali, ó. Do Moreno para cima da equipe adversária, doidão. Ai, 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 Moreno. Será que vai acertar? Será que é gol? Vamos esperar aqui agora. Olha a mãozinha dele ali. Só atacando, só temperando o Dan, que fazia esse papel um tempo atrás pela equipe da Elite. Olha o Amorenta aí. Eles voltaram. Será que voltaram para a Idilope? Coisa rápida, Nombro! Coisa rápida, meu parceiro. Esses caras estão de sacanagem. Eu esperei esses caras entrar aí para eles morrerem em 11º. Está de brincadeira, né? E conseguiram já 4 kills. É, rapaz. E olha a F99 aí, ô Gorato. Olha aí, agora a F99. Os caras estão ali. Agora Marrentos. Acabou Pereira. Caindo. Deu ruim. Cachoeira. Vai partindo para o outro lado. Agora a gente vai vendo. Cainizê. A fera. A estrela. O menino das eliminações. Vem quente. Vem forte. Agora, na verdade, ele vai dando ali uma pernada. Não quis ir sozinho. Olha o Pelézinho aí também, meu parceiro. Forças, Pelé. Estamos na torcida, hein? Falar nisso. Está lá internado. Tomara que tudo bem. Do outro lado, a gente vai vendo agora os jogadores da B4, o X-Project. F99. Ih, rapaz. Acabou tomando ali o De... Tem que se reposicionar agora. O Pereira vai partir para cima. Olha o labirinto de gelo que está rolando aqui agora. Eles ficam se estudando. Marcou na Moco. Marcou na Moco. Já sabe por onde que vem. Nossa! Deu um chapéuzinho para elimina. Lindo, Leste. Da F99, mas a B4 consegue fazer a eliminação ali do outro lado. O Dead está dead. Fica esperando agora. O Pereira na marcação. Chama na peitola. Já botou mais um no chão. Vai buscar o segundo. Lindo, Leste. Chama. Chama no Pereira, no Bruno. Esquece, rapaziada. Toma aquele bandeirão, porque o garoto merece, né, família? Quatro abates na conta dele, Gordox. E passou um vapo, meu cria. Que isso. Olha esses malucos frenéticos. E do outro lado, agora a gente já vai para essa troca de GPS e dólares. Los dólares com o Leozin. Olha o mito. Na dele. Já ficou marcando. Já sabe para onde que vai se locomoindo o jogador daqui da GPS. O Ghost está no vermelho. Ele tem que se rilar rapidamente. É isso que ele vai fazendo. Já vai puxando a sua SKS. Fica ali agora dando aquela amarrada no multi. Brincadeiras à parte. Ele está esperando o jogador passar. Já vai marcando 50 ali de dano por parte do Jota. A Netshoes vai fazendo essa rotação nesse exato momento. O campsite vai virando realmente. Agora um bomb. Sai de para ter uma luta dessa. Olha aí. Agora o Apelapato chegando por parte do jogadores da equipe da Netshoes. Está ali sem o Igor. Mas eles querem a troca. Eles vão diminuindo o espaço. Eles vão partindo para cima. Olha só. Ele conseguindo fazer eliminação do outro lado. Vai segurar agora na temperada. Espera de um lado. Espera de outro. Vai se defendendo como pode agora. O Apelapato vai partir para cima. Diminuiu mais uma vez o espaço. Complexo. Não quer deitar. Ele que deita. E consegue fazer ali a primeira deitada da sua equipe. Segurou agora para conseguir. Dá aquela frisada. Vem junto. Alonso no aberto. Lindo. Lace do Complexo. Ele acaba com a Netshoes. O Pereira já vai chegando cada vez mais próximo. Cada vez mais perto. Diminuindo o espaço. Marcou o primeiro na Moco. O segundo correu para a direita. O outro foi para a esquerda. Cada um por si. Falou a equipe adversária. Ninguém ficou ali para trocar com ele. Se reposiciona. Se junta com o seu time para dar aquele ataque. O PHzinho já consegue. Ali pela Killfeed. Fazer uma eliminação. A equipe da Elite vai pontuando. Vai pontuando. Isso é importante demais. O Pereira vai chamando o Naroto por ali. Peitola rolando. Já conseguiu derrubar o primeiro do outro lado. A Elite conseguiu fazer a eliminação. Chegou. E é para cima do Pitbull. A Quascaise não clica mais. Enquanto isso tem essa troca dos jogadores da equipe da TG. Vai ficando muito ruim para eles. Vão tomando o chumbo dos jogadores. Vai partindo. Olha o King pulando de Balbal para cima e para baixo. Vai dando ruim. A F99 vai se sustentando. Olha o Pelé. Olha o Pelézinho. Sozinho. Olha contra todo mundo. Vai chamando na corrida. Está difícil. Puxou o Balbal. Botou o Oni no chão, meu parceiro. Tem ainda o King. Vamos ver o que ele vai fazer lá do outro lado. Los Dolores em ação. Eles vão dando continuidade para esse ruchadão neste exato momento. Está frenético. Doze jogadores vivos no Bru. Segura. Agora a emoção. Nossa senhora. 305. Colímpio do Leozinho. Já vai trabalhando na biriba. Já vai quebrando todo tipo de gelo. Não vai passar por ele. Olha o que faz. Olha o que faz. Olha o que faz. Olha o que faz. Los Dolores. Manda coffee de lobby no Bru. Mandou de lobby, família. O que essa molecada está jogando não está escrito. Uma queda de purgatório que eles não foram também. Falou. Essa aqui a gente vai amassar. Mas o Leozinho já tomou um tapa ali. Está no chão. Parece que vai se levantar todos os seus companheiros de equipe. Então a gente tem 4 jogadores de pé ali por parte da equipe da Dolores. Tem 3 aí de pé por parte da equipe também da Elite. Mas, meu, a Dolores que vem muito bem. Aí prescinde game, viu, Gordado? Vem muito bem. Mas alguém tem que parar aí. Os jogadores da Elite. Olha aí. A rapaziada não quer deixar não. Vai tomando o chumbo ali. Agora vamos dizer no Dak. Ela atropelada para cima deles. Vai chamando no drop também. Vai queimando. Está no chão. Aquele é Abrax. Aquele é Abrax. Leozinho. Foi o que falou Caíque agora. E é uma treta antiga. É a rapaziada da Elite contra a Los Dólares. Se antes eles tomavam muito atropelo. Hoje eles conseguem atropelar sim, senhor, a Los Dólares. Uma treta bonita da gente acompanhar. Duas equipes totalmente niveladas. É isso que a gente vai ver aqui agora. 7 jogadores vivos. Três para cada lado e um intruso. Vamos ver neste exato momento ali. São três players por parte da equipe da Elite. PHzinha fica na dele. Vai partir para cima. Tirou ali agora o campo de visão. Teve gelo para cima dele. A carapina vai cantando agora. Olha o branco. Ele levou um dos jogadores da equipe da Los Dólares. Pode complicar demais a situação para a equipe da Los Dólares nesse final de game. Neste endgame. Ficando ainda derretendo essa carapina. Vamos ver se ele vai conseguir fazer alguma coisa aí. O PHzinha na dele. O 6ix9 fica só esperando. Vai gastando todo o seu recurso para dar fuga. E olha aí. Tirou um intruso. Golpistas não clica mais. Agora é o sincero no Bru. Agora é o 3x2 no Bru. É isso. É Elite versus Los Dólares. Vamos ver se é isso mesmo aqui. Agora vai cantar. Olha é um da Dólares aí. É o mito eu acho. Porque eu conheço o gelo dele. É o mito. Está vendo? Sozinho. É isso. E se estourou com os caras. Ele é doido. Ô me bomba. Se estourou com os caras rapaz. Matou o Doral. Isso. Deitou tudo. De qual é Elite que já tinha o Buia garantido. Meu amigo. O Vitor é meio doente. Meio doente aí. Está vendo essas crianças? Olha o que ele fez. Vamos ver se o Kaique vai conseguir matar. O Kaique tem que matar. Ai. Estrex está ali também com 81 pontos. 4 Kaiques e 80 na 11ª colocação. Vê que o TG Gamers também não está se encaixando. 16 abates. Axias e 29 pontos. Bem abaixo. A golpista. Eu estava assustado ali. Eu pensei que, mano, será que já vai cair de novo naquele chumbu quente? A gente acompanhando agora a queda da Los Dólares. Olha só. A TG sendo cobrada pela Netshoes. Meu amigo. E novamente em mil, hein? É. Olha aí. O Pitbull já está no chão. Bem chateado. Solete. Vai dar ruim para a TG, hein? Vai dar ruim para a TG. Eles estão sendo atropelados. Netshoes chegando. Jota já vão levantar ele ali daquele jeito. Vamos ver agora ali o Fluffy fica esperando. Apelapato vai pelo lado da direita. Voltou para finalizar. Acabou. Ali. Ele já consegue deitar bastante jogadores. Netshoes pegou e falou nós que mandamos aqui. E King? O que ele vai fazer? Ih, aí não. Ele falou vem cá. Aí já era. Aquele é a Prax. Acabou para eles, meu bro. Rodou. Então, TG, já. Volta para o lobby, meu. Alô, trem 10. Glock Tower tem dono. E se chama Coffee Elite, meu parceiro. Fez questão de colocar um gelo ali para mostrar que realmente... Eita, fuzilando o loot, Gordox. Que isso, cara. Daí é pior que xingar a mãe, meu parceiro. Quebrada que entrou somente com dois, mas mesmo assim... Mas quebrada se ajuda, truta. Dois multiplica. Mesmo assim, ó. Tá doido? Eita, aplaude. A força da quebrada, meu parceiro. Ave Maria, doido. E olha o famoso 3K para a família. Então, vamos que vamos. É, irmão. Esse maluco ali tá fácil para eles? Não tá. Mas eles vão tentar. Desistir ali não é o caso. Apelapato. Jogadores agora. Que loucura. Quebrada foi. De quebrada não deu bom para eles. Tá aí a equipe da Luz Dólares. Au. Eliminada, hein. 4KIs eliminada. Meu parceiro, o dólar jogando muito bem aí. Conseguindo já alguns abates na conta. O Ghost aí que o patch dele eu já pude notar ali. Que eu sou meio curioso. Tá escrito mafiosa. Então machucou ali. Sujou o boot. Não pisa no meu boot. Olha ali o complexo. Pensei que tinha sido o complexo. Mas não foi o complexo não. Foi o Ghost. Porque ele tava num pixel ali pequenininho. Pra acertar ali o jogador adversário. E a SS já fazendo aquela rotação, né família. SS aí que vem com o Gizão. Novin, né. Destroy. E o DG, meu parceiro. Eu acho que essa line já era toda completa. Difícil de encontrar alguma coisa ali em mil. O Leozinho já vai se ir pro lado da direita. Porque o Ghost caiu. Apelapato. É Netshules, hein. É Netshules, hein. Apelapato já levou o Ghost. Vamos ver se vai continuar nesse exato momento. Jogadores da equipe da Netshules agora vão explorando. O Apelapato acaba caindo pra granada. Complexo chegou daquele jeito. Já conseguiu dar aquela finalizada. Leozinho vai levando o seu parceiro. Não deixa não. Nossa! Que isso! Já chegou ali em Salvador. Daquele jeito a Netshules querendo finalizar. Tenta segurar de tudo quanto é jeito por ali o Jota. Ele vai partir pra cima! É isso, cara. Que rapidez, Lobro! Que rapidez, meu parceiro. Então assim, o que parecia tá tudo tranquilo pra uma Dólares. Parece que, mano, se tá tranquilo pra eles, tá favorável aí pra Netshules. Então Dólares já volta pro lobby, doidão! Então lá na parte de cima, lá da tabela, os aniversariantes do dia! Tá aí agora Moreno, 6ix9ine, Kaique, PHZin, sua lenda! Vamos ver o que vai acontecer aqui. Já fica do outro lado agora o 6ix9ine fica marcando. Kaique já vai fazendo totalmente ali a situação de flanco. Lateralmente ele cuida da sideline ali, da área lateral. PHZin vai partindo pra cima, da lixumbo ali pra cima também do gelo. A equipe da Elite quer finalizar. F99 vai dando ruim pra eles. Pelezinho vai tentar o Dibri. Não deu certo a primeira. Ele vai buscando agora o gelo. Vai ser atropelado! Sobrando só o KNZ! Vamos ver, eles não querem parar. Eles não param, não param, não vão partindo pra cima ali o Moreno. Ele vai daquele jeito, ele que tem essa... O pessoal tá se jogando lá de cima da plataforma. Eita! Rapaz, agora o PHZin ficou puto, filho. O PHZin, cada MVP deu três capas de Vector de longe. E o Moreno deu só aquele peito. Olha lá pra pegar. Tá aí agora, Gizão. Do lado ali o Ninevex, destroy. Segura a SS. A SS tá ali na plantação deles. Só esperando que alguém passe pra... Ixi, acabou tomando. E marcaram já na Moco. Se rila, Gizão. Se rila, meu parceiro. Chamaram ali também. Olha os seus airdrops. Fica esperando porque não é a hora de colocar a cara pra fora. Olha o X9 em cima. Marcou, denunciou todo mundo. Mas já falou ali onde que tá cada cidadão. E o sacola da COF tá aí, ó. Então temos COF, Elite e... Net Shoes. Net Shoes. Rapaz. Vai ter mais... Elite completa, COF completa e três jogadores ali. Não, três não. Dois jogadores, eu acho, por parte da equipe da... Da Net Shoes, viu? Olha a COF. Será que a COF vem agora? Será que teremos ali finalmente um Double Bui aqui? Tá brigando. Vamos lá, acompanhando agora o... Nossa! Olha a bala. Nossa! Fica aí no cantinho, parceirinho. Olha o que eu vou fazer com você. Aquele Abrax! Já foi ali agora o jogador da COF. Olha o PHD chegando pra cima do sacola. Não vai dar muito certo agora nessa trocação. Olha o Baru Bessa consegue dar primeiro derrubado. A Baheim em busca do segundo foi derrubado pelos jogadores da equipe da Elite. Fica difícil agora pro Ninevex. O Gizão vai se rilando, não dá muito certo, mas... Nossa! Destruído! A COF não conseguiu trocar! Elite chegando. Elite chegando, certeza. A Elite chegou daquele jeito. Olha o Moreno! Essa Balbao é envenenada! Ela é envenenada! Ele clica demais! Ele joga muito, não perde nenhum jogador. Tá todo squad junto ainda, Nobru! Eita, Moreno, toma cuidado aí, mano. Sete jogadores vivos. Essa safe machuca, viu? Tá machucando. O Moreno recorrendo. Três alertas e quatro da Elite aí, ó. Sincero, Nobru! Sincero, Nobru! Olha aí o Jota com essa W! Mas ele não tem duas. Ele tem agora também uma Balbao. Fica marcando do outro lado do gelo. 150! 50 já foi ali de dano pra cima do primeiro cidadão. Marcou na Moco. Fica esperando se vai sair ou não. Já não tem mais ali o Pixel. O Igor consegue fazer eliminação pra cima do Kaique. Deixando sincero agora de 3x3. Vamos ver o que vai acontecer agora. Quem é que vai levar melhor? Netshoes. Ou se vai ser a equipe da Elite. Teve que ir ali agora pra pedra. Mais um dano que ele consegue encaixar. Muito bem. Pegando sem agora o Jota. Fica esperando. Indo ainda mais pra sua direita. Ele se defende. Ele não precisa de gelo. Porque ele tem essa pedra. Essa equipe da Elite vai ter que dar o ruchadão. O problema aqui é só o Sinks. E vai acabar, meu Bruno. Vai acabar. Não deu pra ele. Sinks com 12 abates. Então, cara, aquele top 3 sem ver que é só. O novo líder no campeonato com apenas 5 quedas, Gordox. O Mio com 24 abates, 98 pontos. F99, 95 pontos na oitava. Netshoes. Imperial, 7 abates, 29 pontos. Segue o Force Blood ali. Vai em busca da segunda. Segundo abate. Olha o que faz a equipe da KOF. Quebrando ali a Cal. E foi ali pra cima de dois jogadores já. Chegaram atrasados e dominaram, meu Bruno. Chega de tomar cuidado. Nossa senhora, essa cola. E ele que já ativou o token dele. Então, ele já tá de grosso e tá machucando muito o Gordox. E ó, o Mets tá com a arma ali que eu acho que ele só tá andando nas costas dele ali. Porque não pode usar a Elite. Já percebeu essa trocação. Tá na liderança. Sabe que ninguém pode tomar a liderança deles lá. E já foi atrás de abates, mano. Só que eles têm que se ligar porque a KOF não perdeu nenhum jogador, viu, Gordox? É, a KOF tá de geraça. Tentando marcar. Cabeçudo. Apareceu na frente o Kaique. Tomou, no Bruno. Aí ele foi totalmente disperso. Aí ele foi totalmente displicente. E o Bessa pegou e rajou de cima pra baixo. Rajou de cima pra baixo, né, rapaziada? Aqui tem aquela vantagem do high ground que eu sempre falo. E agora eu vou... Nossa senhora, cara. O Bessa tá dando aquele famoso cover ali pro Matt, viu, ó. O Bessa tá dando no base dos caras, mano. Cê é louco. É, mas só sobrou ele agora, viu. Só sobrou ele. E o PHzinho ali por parte da equipe ali da Elite. E o PHzinho... Não tem gelo aí, não? Não tem gelo. Quando ele for salvar, vai levantar. Será que vai pegar o Coquil? E pegou, meu parceiro! Nossa, o que o Bessa tá jogando, cara? Tá todo mundo caçando aí a KOF em câmera. Mas não tá dando. Os caras tá amassando muito, Gordox. O maluco tá se desdobrando. Ninguém tá botando uma fé nele. E os caras tão vindo e tão tomando... A SS versus os Noss Dólares, de outro lado. Agora, na tela pra vocês. A Dólares que tá bem na tabela, viu. Gizão, acabou. Olha só. Acabou, acabou já. Conseguiram aí o Squad Wipe pra cima da SS. O Flux também. O Flux tem uns meses aí, mano. O Flux é muito novo ainda, tá ligado? Eu acho que já existia a tropa antes de Flux, né, família? Então, mas mesmo assim, mano... A tropa tem que respeitar nós aí, entendeu? Porque nós chegou aí, nós disputamos o primeiro campeonato, já foi campeão. Os caras chegam na LBFF... Os caras chegam na LBFF agora, entendeu, rapaziada? Então... É brincadeira, mano. Tão na LBFF e tão amassando também, molecada. É parceiro demais. E, cara, o que a KOF tá jogando? E o doente ali tá mandando bandeirão. Tô escutando barulho. Ó, tem uma ali de madrugada. E, ó, temos uma... Só no pré-treino? É isso, de madrugada? Não, pai, é chato. Eu tô focado nas paradas que eu faço. Ó, nossa. O que é que o Mito tá fazendo, Gordog? Olha isso, cara. Vamos ver o que ele vai aprontar agora. Passar o Dumbleback. Já pegou ainda aquela primeira rascada. Acaba tomando uma sequência. Vamos ver agora o Teozinho chegando agora. Pum, a 4K. E vai tomando o chumo da esquerda. O problema que apareceu da direita. Chegou outro time. Tomou de remesgueio ali de alvo e chegou daquele jeito. Tomou na cara! Net Shoes. Net Shoes chegou pra finalizar. Tem dois jogadores da equipe da Los Angeles vão caindo. Olha ali o Jota. Desde o começo que o Jota não tinha ali pra trocar. Mas a Net Shoes chegou pra sanduichar e levou um. Olha isso. O chão do outro lado. Visualizaram também o Mito, hein? Tá marcado o Namuco. Tá marcado ali o Mito. Vamos ver. E ele gosta de aprontar. O Mito gosta de aprontar. Vamos ver se tem highlight. Ou se a equipe da Net Shoes não vai deixar isso acontecer. Eles vão perseguindo. O problema é que tem que olhar nessas casas aí. O imposto de comando vai estar de um monte de casinha pra se esconder. Então agora eles vão ter que fazer essa barredura. E não deu! Prometo! Bandeirão, Namuco! Vamos ver se ele vai ter ali skill a Bessa pra conseguir fazer mais eliminações. Fazer mais pontos. Mas pode ser que vai ser cercado. Trem 10 contra a Net Shoes. Agora pra vocês. Acabaram ali com o Bessa. A história foi boa. E a Koffer foi eliminada, meu parceiro. Enquanto isso, a Net Shoes conseguiu mais um abate aí pra cima da Trem 10. Pra cima do Amorim ali, rapaziada. Quebrada caiu também. E vamos que vamos. Porque a quebrada também já tá tomando muito tiro, meu parceiro. Ele já tentando fazer essa movimentação. O Igor vai se rilando, trabalhando com a sua alga. E de repente ela cantando. A double defesa. Nossa! Apareceu o Homem-Aranha ali! Colocou assim e foi pulando pra cima! Que de repente o que falta é só uma palavra amiga. É só ter calma. É só não ficar nervoso um com o outro. E vamos ver o que o Chaco vai afrontar agora. E vem afrontando! Vai dando muito chumbo. Oh, lá em abatido! Olha do lado da esquerda ali. O Menor já consegue fazer a eliminação! E vai ser deles, Dom Bru! Tá por um! Tá por um!